Olá pessoal, boa tarde a todos, vamos lá para mais um vídeo, espero que estejam todos bem. Estamos aqui na rua Dom Macario, altura do número 1000, 1200 aliás. Estamos no sentido, no sentido bairro centro, vou mostrar para vocês aqui como é que é a rua Dom Macario. Aqui a nossa direita temos o presidencial Singapura, aí tem a comunidade aqui, a comunidade aqui é da comunidade Boqueirão. Vamos mostrar aqui para vocês, aqui é assim. O povo gosta de andar na rua, tem que passar por cautela. Aí ó, e você que tem que desviar, então vamos desviar né. O outro não espera o outro manubrar, que aí vai. Vamos lá, com paciência a gente chega lá. Aqui temos que andar com cuidado. Muita criança aí na rua. Muita criança aí na rua. E adultos também né. Olha eles. É brincadeira. Saia aqui na rua. Saia aqui na rua. Luiz Augusto de Queiroz Augusto de Queiroz. A rua a gente sai na Tancredo Neves no sentido, pode sair no sentido centro, melhor no sentido bairro, no sentido Bandeirantes. Ou se pode cruzá-la. Para voltar no sentido centro, no sentido juntas provisórias. Nós vamos cruzá-la aqui. Então, esse é um vídeo rápido, curto. Só para mostrar para vocês a maioria do vídeo foi na Domacara. Chegando aqui na Tancredo, nós vamos encerrar por aqui. Beleza pessoal? Então, até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir né. Grande abraço a todos. Vamos encerrando aqui na proximidade do açaí. Beleza? Valeu pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.